Aqui vem contar pra galerinha aqui do YouTube o que você tá fazendo. Uma casa. Uma casa de quê? De nós. De nós? De pecinhas. Tem um caminhão. Bibi. Obrigada. Você vai fazer? Eu vou levar pra você as peças. Tô chegando, hein? Chegando. Pode entornar. Ah, caiu tudo. Pronto, pronto. Olha lá, mostra a sua casa. Atenção, pessoal. Eu vou soltar as pecinhas aqui pra você, tá bom? Pecinhas brancas. Vai ser o lugar de pular. Aí vai ser o lugar de pular? Fazer uma piscina. Fazer uma piscina? Sim. Vou fazer. Que cor? Cor azul. Azul. Por que você escolheu azul? Porque... Porque é branco. Você vai querer o branco? Piscina branca. Precisa... Precisa de branco? Eu preciso de mais peças pra fazer a piscina. Mamãe, por que você vai pegar mais peças? Sim. Se não... Se não... Eu peço. Só também... Minha peça. Uhum. Deve ficar mais grande a piscina. O que você tá achando da piscina que eu tô fazendo? Olha aqui. Bacana. Pessoal. Ó, pessoal. Olha lá. Mostra pro pessoal. Ah, é a pessoa andando pela casa? Na piscina. Piscina. Aqui, ó. A pessoa entra na casa. Desce a escada. Sobe. Passa pelo quarto. Troca a roupa. Pula na piscina. Eu já vou levar a piscina. Vai? Vai. O que nós vamos fazer agora, hein? A casa de novo. A casa de novo? A casa de novo. Separar as peças? Tem bastante, né? Mamãe, a gente vai fazer outra vez. A casinha. Fazer outra? Outra vez a casinha? Sim, a casa. A casinha em baixo. Ah, pronto. Olha vocês. Mantém isso. Ó. E a pecinha. Ó. Nós vamos mostrar. Bora lá. Bora lá. Bora lá fazer uma casa. Que parte é essa? É a escada? Vou mostrar a sua casa, tá bom? Muitas peças pra fazer essa casa, hein? Qual parte da casa que você tá fazendo? A parte de nós. A parte de nós. Tem mais vermelho? Tem. Atrás de você tem mais vermelho. Eu vou achar um lugar aqui pra botar o celular pra gravar a nossa casa. vermelho. Aqui tem outro vermelho. Ó. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Essa escada. Steps. Ah, isso é a escada da caja do dadá. A piscina de dadá é que cor? É cor e branco. Branco? Eu vou usar a piscina azul, o que você acha? Não, não gostaria não da piscina azul? Sim. Então tá. Uma coisa, coisa. Uma coisa, coisa. Muito bom. Mas eu preciso das peças azuis. Como que eu vou fazer a piscina sem as peças? Mãe, você tá dizendo que eu queria ver uma coisa. Muito interessante, hein? O que é isso? Isso é a torre? O que? Isso é o que que você fez? É uma coisa de tirar fotos. Ah, um negócio de tirar fotos. Então fala aqui pro pessoal. Por hoje é só, pessoal. Oi. Tá vendo? Uma casinha. Aqui, tá? Uma coisa. Ih, tira uma letra? A galerinha do YouTube vai ver. A galerinha do YouTube vai ver. Eu vou fazer uma vez. Um beijo. Cadê? Dá um sorriso aqui pra eu tirar uma foto. Lindo ficou. Então fala até a próxima galerinha do YouTube. Tchau, tchau.